Salve, salve galerinha! Eu sou o Pado Abasto do canal Artecia Brasil e vou trazer para você esse desenho hoje. Vou fazer uma borboleta colorida, estilo tatu, para quem gosta de uma tatuagem. Vou mostrar para vocês agora o material que eu vou usar. Comprei esse lápis aqui, um lápis HB, ele é Sig Zolographic, um lápis muito bom. Eu já tinha comprado uma vez, comprei para testar e gostei muito dos resultados com esse lápis e comprei de novo. Agora comprei essa caneta aí também, muita gente não está achando a Nanquim, comprei essa aí. É uma pilote, é um marcador permanente, essa para gravar CD e DVD. Olha só, a ponta dela não é ponta fina, tem a ponta fina também, comprei uma ponta grossa. Comprei essa borracha também, uma borracha Bic, borracha da Bic. Comprei, fiz um teste muito bom, hoje eu vou usar ela aí nesse vídeo. Um apontador que eu sempre uso da Fábio Castel, esse é o material, uma folha A4, comum. E vamos lá, estou mandando salve aí já para todo mundo. Galera aí, como sempre que eu falo, quem pediu no último vídeo, quem deixou o comentário e um pedido de salve, eu estou mandando nesse vídeo. Olha aí, quem assistiu o vídeo do lobo, que eu fiz essa técnica aí, eu parti a folha no meio, eu só vinquei ali no meio. Pode usar tanto de um lado quanto do outro, eu vou usar esse lado de cá, o lado de dentro. Eu vinquei e desenhei na metade. Tudo que eu fiz na metade, depois eu risquei por trás e fiz na outra metade. Vamos mostrar para vocês aí, para quem não viu, para quem não conhece, eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer o passo a passo, muito simples esse desenho. Esse todo mundo vai conseguir fazer. Aqui galera, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Agora estou fazendo o pescocinho, eu fiz o corpo, agora o pescocinho e aqui a cabeça da nossa borboleta. Vou fazer isso aí, vou fazer uma gotinha aqui no meio, essa volta, depois vou fechar. Aqui eu vou fazer um risquinho para baixo, outro aqui, vou fazer outro aqui e vou fazer outro mais abaixo. Não tem erro não, não tem mistério não, quem fizer com calma vai conseguir fazer. Aqui essa parte de baixo, como se fosse o rabinho dela. Lembrando que eu vou desenhar só de um lado, depois eu vou espelhar e vou transferir para o outro lado. Preste atenção aí como eu vou fazer, para quem gosta, quem estiver acompanhando, quiser fazer vai ficar bem legal. Essa aqui foi um pedido da minha filha Lara. Ontem elas me pediram, a Lara me pediu essa borboleta e a Vitória me pediu para desenhar um tênis All Star. É um tênis com a cor que ela gosta, que é o verde água. Vamos lá, fazer uma anteninha dela aqui, fiz uma bolinha, só que vou fazer essa bolinha maior. Já comecei a anteninha ali, agora eu vou virar aqui e vou puxar e encontrar aqui. Essa aqui é a anteninha dela. Agora vamos para a asa. Asa não é difícil não. Fizer com calma aí vai conseguir fazer. Aqui, vou pegar mais ou menos um pouquinho para cima, do meio ali, do corpo. E vou fazer a pontinha dela aqui. Agora eu vou ligar essa parte até aquela ponta ali, esse pontinho. Puxei ali, fiz meio curvado. Beleza. Agora vamos fazer a parte de baixo aqui, vou puxar até aqui. Aqui vou fazer uma volta aqui. Fiz essa volta e vou ligar até lá no meio. Vou puxar aqui e levar até o meio. Beleza, fiz uma curvinha também. Show de bola. Agora vamos fazer a parte de baixo da asa. Vou puxar aqui e vou trazer cá embaixo. Puxei. Lembrando que eu estou usando um lápis HB, um lápis comum. Aqui embaixo não vai dar para vocês verem aqui, que ficou longe do alcance da câmera. Mas depois você vai conseguir ver. Fazer uma voltinha, dar uma puxadinha para cá. Aqui uma curvinha, aqui outra. E vou fechar lá no meio de novo. Beleza. Ali a pontinha que eu falei. Depois vocês vão ver aí. Vou acertar aqui. Agora vou fazer, vou puxar para cá. Uma meia lua. Outra aqui. Como se fosse uma ondinha. E agora vou levar até aqui na beirada. Beleza. Olha que show. Aqui vou dar uma engrossada. Show de bola. Agora vamos fazer essa parte aqui. Mesma coisa. Uma meia lua aqui. Outra aqui maior. Agora uma outra aqui. E uma outra maior. Aqui. Fechando ali. Essa parte de cima. Essa parte ali que eu fiz. Eu vou pintar. Não é a parte maior não. A parte. Essa parte de fora. Eu vou pintar de preto. Vou fazer aqui uma bola. E vou fazer uma gota agora. Por fora dela. Como se fosse uma gota. E uma bolinha agora aqui. Bem colado aqui. Vou fazer uma bolinha. Vou pintar de preto depois. Essa parte de cima galera. Eu vou fazer uma voltinha aqui. Vou fazer quatro voltinhas aqui. Duas, três, quatro. Vou aproveitar e fazer aqui a parte de baixo. De uma vez. Aqui eu vou fazer três. Vou fazer uma, duas, três. Vou fechar aqui. Fechei. Agora eu vou pegar essa pontinha. E vou levar até lá no meio. Fazer uma linha até o meio. Em cima eu vou fazer a mesma coisa. Está dando para prestar atenção. Está dando para entender legal. Não está galera? Fizer com calma aí. Vai conseguir fazer legal. Esse desenho é como eu falei com vocês. É um desenho estilo tatuagem. É um estilo uma borboleta tribal. Eu achei esse desenho na internet. Mudei alguma coisa nele. Para ele ficar um desenho diferente. Um desenho único. E estou fazendo. Tentando passar para vocês aí. Fiz a bolinha ali. Agora aqui no meio. Não vou fazer a bolinha não. Vou fazer como se fosse três gotas. Fazer essa aqui. Fazer uma para cima. E outra para baixo. Beleza. Olha que massa que ficou. Depois vou pintar de preto. Vai ficar bem legal. Aqui em cima. Eu achei que ficou curto. Vou só dar uma alongada. Que eu vou pintar essa parte de preto. Como se fosse só uma engrossada. E vou puxar aqui. Só um pouquinho aqui. Depois vou pintar essa parte de dentro. Tudo preto. Só dei uma engrossada nela ali. Beleza. O desenho da borboleta nossa está pronto. Agora como eu falei com vocês. Só aqui. Que eu não tinha feito. Vou fazer essa parte aqui. Que eu vou pintar de preto também. Depois vai ficar bem legal. Na hora que eu colocar o colorido. Vai dar esse contraste grosso. Do preto. Vai ficar bem legal. Deu uma engrossada aqui. Acertei. Vou acertar aqui. Beleza galera. O desenho está pronto. Agora como eu falei com vocês no início do vídeo. Eu dobrei o papel. Eu fiz essa dobradura aí. Eu vinquei. Agora quem acompanhou o vídeo do lobo lá. Como eu disse antes. Vai entender. Vou dobrar aqui. Eu já tinha feito essa dobra. E agora vocês não estão vendo aí. De casa. Mas eu aqui ó. Estou vendo onde. Estou vendo onde. Estão as linhas. Que eu fiz. Então com esse lápis. Como esse lápis. Não é um lápis muito escuro. Ele é um lápis HB comum. Que a gente usa no colégio. Eu estou colocando pouca força. Porque depois eu vou apagar. E se você fizer com lápis escuro. Ou fizer muito forte. Vocês podem até rasgar o papel. Danificar. Machucar o papel. Então eu não quero que aconteça isso. Então eu estou fazendo ele com pouca pressão. Pouca força. Só para transferir o desenho mesmo. Vai ficar bem clarinho. Mas vai dar para enxergar. E conseguir fazer as linhas. Direitinho. Vai ficar igualzinho. Vai ficar espelhado. Aqui eu estou espelhando o desenho do outro lado. Tudo que eu fiz de um lado. Vai ficar igualzinho. Idêntico ao outro. Aqui ó. Terminando. Depois eu lembro. Como eu falei com vocês. Eu vou pegar uma borrachinha. E vou apagar. De repente. Vocês não estão conseguindo enxergar direito. Mas eu estou conseguindo ver legalzão aqui ó. Ficou show aqui ó. Para mim ficou show. Vocês em casa aí também. Quando fizer vai ficar bem legal. Aqui ó. Só para mostrar a vocês. Que eu posso fazer até com a borracha. Aqui ó. Como eu falei que o lápis é um lápis bom. Não é um lápis grosso. Eu estou apagando só para eu ter noção. Como vai ficar. Olha só. Como apaga. Fica certinho. Fica branquinho. Não danifica o papel. Beleza. Ainda até com a borracha. Dá até para fazer também esse processo. Mas é melhor o lápis. Melhor com o lápis. Vou fazer esse meio aqui. Ó. Vou fazer esse meio aqui. Agora tudo que eu fiz de um lado. Eu vou fazer desse lado. Lembrando galera. Que amanhã. Esse desenho aí. Como eu falei com vocês. Eu tenho duas filhas. Estão sempre desenhando comigo. Estão sempre em volta de mim aqui. Pedindo desenho. E elas estão me pedindo desenho. Toda vez me pede desenho. Eu sempre falo que vou fazer. Aí hoje não teve escapatória. Vou fazer esse aí para a Lara. Que ela me pediu uma borboleta. Que eu desenhasse uma borboleta. Para ela desenhar também. Ela já até desenhou já. Está até desenhando né. Desenhou não. Já até está desenhando aqui do meu lado. E a Vitória. Que é a minha filha mais velha. Ela me pediu para desenhar um tênis All Star. E que pintasse da cor que ela preferida dela. Que é o verde. Verde água. É o verde água. Verde piscina. É um azul meio verdeado né. Cada um fala um nome. Mas ficou bem legal. Eu já até fiz o desenho. Já fiz o desenho da Vitória também. Já pintei. Agora eu vou editar o vídeo. E colocar amanhã para vocês. Vou ensinar também o passo a passo. Lembrando né. Que elas tem um canal também. Que é o. Tem muita gente aí que acompanha já meu canal. Que é inscrito lá no canal delas. Elas fazem vlogs né. Elas ensinam também a desenhar. O desenho mais simples. Dão dicas também de pintura. Bem legal. Quem não conhece. Eu vou deixar o link do. Do canal delas aqui embaixo né. Na descrição desse vídeo. Quem quiser dar uma forcinha lá. Passar lá. Vai ser bem legal. Depois elas vão fazer um vídeo mostrando esse desenho. E vai mandar salve aí para a galera também. Elas vão mandar. Mas beleza. Vamos lá ó. Terminando né. Estou fazendo tudo que eu fiz de um lado. Eu estou fazendo igual aqui. Está dando para enxergar legal. Olha que massa que está ficando. Vou fazer a parte de baixo aqui. Olha aqui ó. Está dando para ver legal. Vou fazer igualzinho. Aquela pontinha aqui lá no início. Não deu para vocês verem ó. Depois vou fazer uma. Eu não desenhei aí. Depois na hora de pintar. Vou fazer uma gotinha. Uma gotinha né. Tipo uma gotinha né. Ela vai ficar branca. Ah beleza. Vamos terminar aqui. Lembrando aí. Que estou mandando salve aí para geral. Quem deixou um comentário. Quem pediu salve. Não precisou nem pedir. Quem deixou um comentário lá. Eu fui e coloquei aí. Vai ter gente até que vai ganhar mais de um salve aí. Porque na hora não teve. Foi correria. Não teve como eu ficar analisando quem tinha. Quem estava repetido né. Quem pediu duas vezes. Mas está aí. E vou desafiar vocês aí. Só para saber se vocês estão acompanhando mesmo. Eu coloquei aí um salve aí para o Articia Brasil. Eu quero saber. Qual o minuto que ele aparece. Eu quero que vocês deixem aí no comentário aí. Só para ver se vocês estão espertos mesmo. Mas vamos lá. Lembrando que tem bastante desenho. Muita gente me pediu desenho aí. Eu vou tentar levar para vocês. Tem muito desenho bacana. Mas vamos lá. Terminando agora. Como eu falei com vocês. Já até adiantei. Eu passei a borracha. Essa borracha aí. A borracha da Bic. Essa borracha aí custou. Se eu não me engano. R$1,50. Comprei essa semana. Agora gente. Com essa caneta que eu falei com vocês. Essa caneta aí. Para quem grava DVD. Grava CD. Sempre vai anotar lá. Ou quem vai anotar lá no CD. Usa essa caneta aí. Essa caneta. É da Pilot. É um marcador permanente. É a ponta dela. É a 2.0 milímetro. E ela é boa para fazer esse tipo de desenho. Não é um desenho com muito detalhe. Olha a gotinha que eu falei com vocês aí. Como esse desenho não é um desenho assim. Cheio de detalhe. Fino. Dá para fazer legal. Agora se for para fazer um desenho fino. Com detalhe. Ela não é muito boa não. Mas para encher ela é boa. Mas só fazer com calma. Que ela espalha um pouquinho a tinta. Ela dá uma espalhada. Ela tem um cheiro muito forte de álcool. Ela dá uma espalhada nesse papel. Então se fizer com calma. Com paciência. Com capricho. Vai conseguir fazer legal. Ela não mancha. Ela não é assim. Você passou e passou a mão em cima. Ela não é muito de manchar. A nanquinha ela já costuma manchar mais. Mas olha como ela é legal. Estou terminando. Finalizando aqui. Vou passar para vocês as dicas aí da pintura. A Lara me exigiu que fosse uma borboleta bem colorida. Vou botar bastante cor nela. Vai ficar bem legal. Aqui ó. Terminando. Olha como ela está ficando legal. Com esse risco. Com essa parte preta grossa. Agora vou fazer aqui. Finalizando. Olha que massa que ela ficou. Até preto e branco ela já ficou legal. Agora galera. Um lápis de cor. Não é um lápis profissional. É um lápis de 48 cores. Da Faber Castell. Eu gosto muito desse lápis. É um lápis comum que a gente leva para o colégio. Minhas filhas dele também levam para o colégio. Não é um lápis profissional. Eu tenho outros lápis aqui. Que eu uso. Outro tipo de desenho. Mas esse aqui é muito bom. As cores dele são muito boas. Estou separando aqui as cores que ela pediu. Esse aqui é o verde água. Que a Vitória quer o tênis. O All Star. Mas olha que massa. Agora. Esse colorido aqui vai dar um colorido bem legal. Vamos lá. Com o roxo. Eu vou começar com o roxo. Nessa parte de baixo dela aqui. Nessa parte de baixo dela aqui. Eu vou começar com o roxo. Sempre nos meus vídeos. Nos meus desenhos. Eu nas bordas assim. Do lado do contorno. Eu aperto bem o lápis. Eu escureço. E aqui não vai ser diferente. E no meio. Eu já vou dando uma clareada. Usei esse lápis. Agora vou usar um lilás. Um roxo mais claro. Aquele outro roxo que eu pintei. Não ficou legal não. Olha lá. Ela ficou. A cera dele não estava muito legal não. E aqui. Agora vou jogar o rosa. Lá na lateral. Escureci. E agora vou dando só umas pumaçadas. Essa parte vai ser assim. Olha o matizado. Que legal. Vai ficar legal na hora que terminar. Agora. Com verde piscina. Com azul piscina. Verde piscina. Cada um fala de um jeito. Eu estou pintando o meio. E agora com um verde mais escuro. Um verde petróleo. Misturado aí com um verde piscina. Eu estou fazendo essa parte de cima. E agora aqui. Com verde bandeira. Claro. É verde folha. É verde bandeira. Fazendo ele ali. Olha que degradê legal que deu. Olha que visual legal. Para dar um degradê legal. Agora nessa parte de dentro. Com amarelo. Eu vou apertar bem no início aqui. No meio. Eu vou jogar um laranja. Passando por cima ali no amarelo. Para dar esse matizado. Esse degradê também. E nessa parte de cima que eu deixei branco. Vou jogar um vermelho escuro. Eu ia jogar um vermelho claro. Mas vou jogar esse vermelhão aí. Como vai ficar legal. Vai dar um contraste legal. Nesse laranja. Olha que massa que ficou. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tudo que eu fiz de um lado. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo. No meio ali. Eu pintei de amarelinho. No meio eu pintei de laranja. A cabeça dele. Aquele pontinho lá. Eu pintei amarelo. Essas bolinhas aí. No meio dessas gotas. Eu vou largar branco. Ali ó. Pintei ali. Agora com verde. Com verde. Petróleo. Agora com esse verde água. E agora com verdinho. Finalizando o desenho. Olha que massa. Agora eu vou assinar o meu desenho. Meu nome é Pado Abasto. Para quem não me conhece. E está aí galera. O desenho ficou assim. Espero que gostem. Compartilhe esse vídeo. Nas redes sociais. Dá aquele like. Aquele joinha. Maneiro para ajudar o canal. Você que não é inscrito. Não deixa de se inscrever. Valeu galera. Grande abraço. E até o próximo vídeo.